Você acha que a aposentadoria do servidor público é um privilégio? Os servidores pagam previdência sobre todo o salário, sem o limite do teto da previdência. Um servidor de nível superior que ganha salário de R$ 15 mil paga R$ 1.650. Já um trabalhador da iniciativa privada que ganha o mesmo salário paga R$ 642, porque paga limitado ao teto e não sobre todo o salário. Por essa razão, os servidores pagam mais previdência todo mês, inclusive depois de aposentados. A aposentadoria é maior, mas tudo já foi pago antes. Ademais, servidor público não tem direito a dissídio coletivo, FGTS, Justiça do Trabalho e não pode exercer outras atividades. Isso é privilégio? Unafisco Nacional. Previdência sustentável, sim. Argumentos falsos, não.